Fala ai pessoal, estamos com mais um vídeo de... ...Wallenheim, Vicks dos Crafts, é isso ai Nossa, tem pouco velho para a câmera nessa dança Eu vou fazer essas coisas O velho é o ultimo para fazer sombra Sombra muito legal Nossa, pode ser perdido Ah, vai correr Não tem nada aqui Vamos ver Vamos ver Vamos explorar ai Chega de minério de lata aqui Aperta a casa aqui Olha essa desgraça ai Pega ai, eu estou pegando mais a frente Hoje eu estou até quase cheio de material Um veado aqui, bugado aqui Eu vou ter que voltar Estou ful Ele está cheio de minério de lata Estou explorando aqui Para ver se você acha alguma coisa de pena Estou pegando meio em nada Que eu estou pegando Aperta pra caceta Não, eu estou para ver se eu acho Outro dungeon aqui próximo Eu estou ful meu filho Descarrega lá Tem um negócio de pedra para cá Deixa eu ver se Essa região é rica em minério de lata Essa região é rica em minério de lata Essa região é rica em minério de lata Tem que ocupar Vai ser nove para ocupar a nossa sete Para nível 2 Para o dezoito A gente tem que voltar lá para o jeito Para matar aquele lobo lá e fazer o sete da... O lobo Não, a gente tem que... Ah... Primeiro vamos fazer o que a gente pode Porque o dono que ele está dando A gente... A tua moedadinha rapidinho A gente vai ver a porta O Guedes O que voce O quando o ventingou a komplicação Ae Alguém Olha que hispirada Eu fiz Olha que它 Ah, pô, o Baldi montou a porra pra cá, mas já tem ali do seu lado. Tem de serro aqui, maldito. Tem que arrumar esse baú que o Baldi tá fazendo besteira. Vai cá. Esse espaço aqui já tá ocupado. Aqui, pele de serro vai pra cá. O Osso sai daqui porque já tem. Tá ocupado. Ó, isso aqui já tem no outro. Vou botar o Sininho aqui. Vou arrumando um baúzinho porque o pau só enfia as coisas no baú e não arruma. Aperizou. E pra picturesa minérias de lotão. Ver nada de água aqui. Se aquele 1 de zegma toma a metre, lá está ca... Eu consegui o máximo que ele dá de matar, ele é hidratado Pronto, organizados e inferiores de facilidade agora Carregar lá, mano Cadê aí, amigo? Começa a quebrar madeira, parece um monte desses bichos doidos. Olha essa floresta aqui, mano. Eu não tenho uma dúvida aqui, praticamente. Eu espero só porque eu derrubi uma árvore aqui. É, só apenas uma árvore. Porra, deu 10 também. Vai derrubar a árvore. Tá relacando, safado. Vai pagar por isso. Pois é. Pelo menos a gente planta de volta. Pelo menos a gente planta de volta. Pelo menos a gente planta de volta. Eita, toquei. Tô quebrando esses trono, mas não vou conseguir pegar. Pelo menos a gente planta de volta. Vou botar lá pra botar de novo de novo. Vou sentar pra caí. Pelo menos a gente planta de volta. Negócio estranho aqui. Depósito de estanho. É isso aí. É o latão. Ah é? Dilata isso? Eu sei que era outra coisa. Ixi, tá ficando a noite. Vou ter que fazer uma cadaninha aqui no meio do mato. Tá tudo vendo? Ixi, mano. Aí que deu tudo meu life, né? Eu vou me esconder. Não posso lá ficar só. Que merda é essa? Eu usei o especial do buff. Tá ligado que você pode usar o especial do buff, né? Eu vou me esconder. Vamos fazer isso. Eu vou me esconder. Eu apertei o R aqui. Um F foi. Então vai bater dessa morte. Eu não sei como é que é. É ativo, acho. Não, não, não. 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 Não sei o que é R. 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 Mas vamos decidir Mais robôs dele Tá em perro? 20 minutos só velho Nossa, a gente pensa que vai Vai Ah não A gente só dura 5 minutos E tem recarga de 20 minutos Vamos ver aqui, deixar o pauzinho Vai ficar caralho Vamos ver aqui, deixar o pauzinho Se perde ai pô Vem que é um negócio? Se lasca ai que já tudo No meio do nada mesmo Aqui Vem 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 O pau tá pegando na cara Não faz mais bagunça aqui na cara Vou destruir algumas coisas e perpadeu Eu vou fazer uma casa pequenininha essa desgraça aqui Isso aqui que não gosta da peixe, fuga na espoa Isso aqui Isso aqui Isso aqui é o melhor que eu vou lá no meio do lado Eu vou até a área ou vai fazendo alguma coisa ai que vai adiantar o processo Isso aqui é o melhor que eu vou lá no meio do lado Isso aqui é o melhor que eu vou lá no meio do lado Isso aqui é o melhor que eu vou lá no meio do lado Isso aqui é o melhor que eu vou lá no meio do lado Isso aqui é o melhor que eu vou lá no meio do lado Isso aqui é o melhor que eu vou lá no meio do lado Isso aqui é o melhor que eu vou lá no meio do lado Isso aqui é o melhor que eu vou lá no meio do lado Isso aqui é o melhor que eu vou lá no meio do lado Isso aqui é o melhor que eu vou lá no meio do lado A do T7 é a do T7 Vai dar a versão do seu Vamos fazer um barraquinho aqui Não dá pra fazer barraco aqui não porque a água não é possível Vamos fazer o meu ar, se calhar essa é a verdade A manhã é velha A manhã é velha A manhã é velha A manhã é velha Nossa, eu não me afogar Eu não tenho isso Nossa, eu não me afogar com o T7 Eu não tenho isso Eu não tenho isso Eu não tenho isso Não quero Não, não É fora aqui Começou a bombeirinha Vem de bicho pra ela dar a culpa Matar um mago comigo Meu Deus O mago dá muito dano Ah, os maguinhos são violentos Que Deus da puta Pera aí velho Para aí velho Que Deus do caviar Olha aqui dentro Tem um juco preso aqui velho Vai lá Que Deus do caviar Doideiro Lero Lero pra você meu filho Tinha um bicho aonde? É Tinha um negócio aqui tipo Uma Uma torre ali Vem um monte de bicho atrás de mim mano Aí eu Corri pra dentro dessa porra Tinha um bicho preso dentro da torre O que que é isso? Opa Opa Tá indo a porrada com o bicho Matei ele Fiquei, fechei e fiquei dando a toa aqui Os bichos tão tacando pedra Não sei se é aqui Eles te matem mano Não sei se é esse velho da puta Eles tão aqui O que que esses bichos tão fazendo? Não sei se é uma porrada com o que aqui As caveirinhas Tinha uma porrada ali Ah tá cheio de bichos aqui Não tacando porrada mano Olha o marinho Ah outra cordita Não é outra cordita não Tem um rango de bicho aqui mano É muito bicho Tô perdido aqui Nem sei onde tava a casa Tô fudido Corre pela sua vida fi O bicho tá atrás de tu Tô fudido E a chuva farou bem Quando eu matava dela mano Pra largar tudo E o bicho não vem pra cima Tô precisando de chuva não Chuva também Tô deixando nerd Sai desgrama Cadê a porta? Tô fudido Sem a chuva Os bichos vão me matar aqui Morri Morri Errei Kill Morrendo Mete pé Não dá não Derra é bicho Um maguinho Um vulto A porra toda Tô vendo é um mago Agora quero ver Eu nunca vou se não viria lá Caralho É uma mago aqui ó Nossa É por causa da stamina mano É por causa da stamina mano É por causa da stamina dessa bota A vida acabou bem na hora mano Olha as asas Que a mulher da reta se desviar Manda vai pra dizer que a vida acabou Acabou Por isso que eu morri com a vida Acabou bem na hora Tem uns 80 bichos lá Nossa Nossa Tá cheio mesmo De desviar o bicho Não sai de forma não mano Ah Bicho gigante aqui ó O cara é uma porrada bicho É É o outro mago Que que eu faço da vida agora? Não precisa Não vai não então Tem 2 mago aqui 3 mago Caralho mano Tem 2 mago Tem 2 mago Tem 2 mago Tem 2 mago 6 mago 6 mago Ah outro mago caiu De onde saiu tanto bicho Convenção de mago essa porra O problema são os mago Tem 3 mago Tem 3 mago Tem 3 mago 4 mago 2 mago Você é doido Tem 2 mago Tem 2 mago Tem 2 mago Eu fiz um lugar especial Para fugir dos bichos Que saiu quebrando tudo Corre para sua vida Filha Mãe Pô nem equipar nada Só vou correr Melhor vai estar na caverna Que nem ali mano Fugir dessas porra O pau deve esvazer a caverna mesmo Cadê monofoca Pá Essa noite foi foda Fizeram acumulação de porrada em mim Muito bicho Mas muito bicho mesmo Caralho mano Um gruta monte 3 mago 4 mago Só� O gruta que eu voltei pra pegar madeira Ağu劇ção da madeira Ponto matei o K Vou até trocar de barbo Tô aqui Bate aí puta mãe Tô com a minha vingança contra você mano Morreu né Eu morri na beira casinha que eu tava fazendo mano Os bichos nojentos Agora não pode nem dormir mais Tô descrito Quebrar minha lockbench Quebrar minha casinha Quebrar minha Quebrar meus buff Príncipe Tô abenço Tava mole com você não Vou cavar um buraco aqui pra você não vir pra cá mais Meu Deus Desgraçado Miserável Se quiser ir eu vou ter que padar mano Vou ter que nadar Seus desgraçantes Tô matando Tô fechando Tô fechando Tô fechando Tô fechando Tô fechando Tô no modo essa bagaça aqui Tô no modo essa bagaça aqui Tô no modo essa Tô no modo essa bagaça aqui 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 Tô no modo essa Tô no modo essa Tô no modo essa Tô no modo essa bagaça aqui Tô no modo essa 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 Tô no modo essa